E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, eu convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia, 20 horas, tem vídeo novo no canal Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos Você aí do outro lado da tela, recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Espero que vocês curtam, espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí pra vocês, certo? Pra quem não me conhece, o meu nome é Juliano E graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo pro canal Oficina GTI aí, certo pessoal? E hoje também pessoal, graças a Deus, iniciamos mais uma semana, mais uma segunda-feira Que Deus abençoe grandemente a nossa semana Que Deus nos fortaleça cada dia mais na fé Que Deus nos fortaleça em todas as nossas fraquezas aí Que Ele possa fazer o sobrenatural em nossas vidas E que a gente possa estar recebendo o sobrenatural do Senhor aí, certo pessoal? Então, tenham todos aí um bom início de semana, mais uma vez Vamos abrir a semana hoje novamente com mais uma passagem bíblica E a passagem, ela está lá, escrito no livro de Provérbios No capítulo 3, versículos 5 e 6 Provérbios 3, versículos 5 e 6 Quem escreveu o livro de Provérbios, esse capítulo Foi o rei Salomão, certo? Pra quem não sabe também quem foi o rei Salomão Foi o filho do rei Davi aí, certo? Então, o que que acontece? Veja o que está escrito nessa passagem, certo? Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Amém? Glórias a Deus? Aleluia? Então, pessoal, quando Ele fala ali que endireitará as suas veredas Quer dizer que deixará o nosso caminho mais retos Facilitando-os pra gente andar um caminho melhor aí Apertando o caminho, endireitando o caminho aí Muitas vezes a gente acha que a sabedoria e o entendimento é nosso É mérito nosso E isso não é mérito nosso Tudo que a gente faz, todo o entendimento que a gente tem Vem do Senhor aí, certo? Amém? Glórias a Deus? Então não esqueça de agradecer o Senhor Por todas as maravilhas que Ele tem feito Nas suas vidas, assim como na minha aí Certo? Deus abençoe a nós todos Pessoal, hoje, antes de começar o vídeo Eu até quero agradecer a todos vocês Estamos quase chegando em 20 mil seguidores aí Graças a Deus o canal crescendo bastante Muito comentário, muito like Muitas pessoas nos chamando aí WhatsApp, no direct Facebook e em outros meios aí Mas eu não estou conseguindo dar conta de tudo isso aí Então onde que eu estou priorizando mais o atendimento pra vocês É através da plataforma aí do YouTube Então através aí dos comentários Vocês vão perguntando E a gente vai respondendo aí De acordo com o meu tempo aí Que a gente tem Para estar respondendo a todos vocês, certo? Mas muito obrigado a todos vocês Que fazem parte da família GTI aí, certo? Hoje, pessoal, vamos falar de cabeçote de moto Seja ela de moto, seja ela carro Seja monocilindro, bicilindro Ou seja quantos cilindros estiver aí Muitas vezes aí a sua moto está ruim de partida Ruim de força Não anda nada Vive incomodando Não fica com a sinfonia bacana Isso está relacionado diretamente com o tal do cabeçote Pra quem não sabe o que é um cabeçote É essa peça aqui, ó Certo? Essa peça aqui, especificamente É de um motor de YBR 125 Se vocês quiserem ver mais vídeos aí Ou mais fotos Na nossa página do Facebook Oficina GTI Tem diversos vídeos aí De moto e fotos também Pra quem não sabe aí Tem diversas fotos e vídeos De Dragstar 1800 cilindradas Midnight 1200 cilindradas Hornet, Hayabusa CB, CBR E outras motos aí Hoje a gente não trabalha mais nesse ramo aqui Digamos assim Claro que a gente sempre abre as exceções Como eu sempre digo Tem clientes que fazem parte da família GTI GTI aí E esse é um dos casos, certo? O que que acontece? Se você não viu os vídeos desse motor sendo aberto Tem diversos vídeos aí já dele no canal Agora a gente está fazendo uma retífica A gente tem que pleinar um pouco mais o cabeçote Porém não demais Pra ele não ficar taxado Muitas vezes as pessoas acham que Taxando ou botando um pistãozão desse tamanho Vai fazer com que o motor renda absurdo E não é só isso A mecânica é uma ciência exata Existe uma tolerância Mas deve-se trabalhar o mais exato possível Por isso que a mecânica é uma ciência exata Existe uma tolerância pra aquelas pessoas Que acham que pode trabalhar dentro da tolerância A gente sempre procura trabalhar o mais certo possível Reduzindo o máximo as tolerâncias E aí nesse cabeçote Ele já foi dado a primeira pleinada E ele está bem empenado Observe que aqui Ele já apagou o risco Tinha um risco que nem esse aí E aqui ainda ele tem o mesmo risco Porém quando a gente começa a gastar muito Pra ficar uma retífica bacana O motor vai ficar mais taxado Quando o motor fica mais taxado Por um lado é bom Porém pelo outro Judia demais da biela Pois a taxa nada mais é que Diminuir o volume Então mais pancada vai dar na biela A biela é programada e fabricada Pra receber certa carga Quando se taxa o motor Judia bastante da biela Então a gente vai dar só mais uma Pleinadinha de leve Pra baixar um pouquinho mais esse risco E não vamos tirar mais nada Nós já fizemos a retífica de uma sede de válvula aí Certo? A válvula de admissão já foi feita É essa aqui Ainda não foi feita a sede Da válvula de escapamento aí Correto? Se vocês aproximar mais aí Vocês vão ver que a sede Lá dentro Que é onde faz a vedação da válvula Está toda picoteada Vou trazer vocês mais perto Pra vocês verem melhor O que eu estou falando aí Certo? Vamos lá na bancada Que vocês vão entender melhor Então pessoal Estamos aí na bancada E agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte Na grande maioria Os cabeçotes Cada cilindro é alimentado por duas válvulas Ou melhor Compõe duas válvulas Alimentada por uma válvula A válvula de admissão Certo? Sempre é a válvula maior A válvula menor Sempre é a válvula Normalmente de escapamento Tem cabeçotes Tem motores Que cada cilindro Chega a ter até cinco Válvulas Depende o modelo De cada motor aí Tem motor de moto Que tem quatro válvulas Então é bem relativo No caso aqui Como ele é monocilindro Nesse caso especificamente Tem monocilindro Com quatro válvulas também Mas esse caso aqui É duas válvulas Do escape E da admissão As válvulas são responsáveis Por fazer o que? Admitir Mistura otimizada E dar escapamento Na hora da exaustão Certo? Então aqui não pode vazar Nada Existe uma tolerância Que é considerável até Mas quanto melhor ficar Melhor resultado Traz o serviço Se vocês observarem Essas duas válvulas aqui Vocês observam o seguinte Essa válvula aqui Ela não foi feito nada ainda Certo? São duas válvulas novas Essa já foi feita Assentamento De válvula E retífica Certo? Essa válvula Ela vai aqui Essa outra válvula Ela vai aqui Correta? O que que acontece? Cada válvula Ela tem uma espessura específica Olha que eu bati em vocês aí Ó Cada válvula Ela tem uma espessura específica Ou seja Aqui embaixo Na cabeça da válvula Certo? Se nós observarmos As outras válvulas antigas Que eram essas duas moças aqui Ó Elas já trabalharam demais Olhem pra vocês Verem a Grossura delas Deixa eu só posicionar aqui melhor Pra gente facilitar Pra vocês aí Ó Ó Certo? Essa válvula de cima De admissão As duas de cima Essa é a válvula Mão esquerda Lado esquerdo do vídeo De vocês aí Ó Deixa eu ver se é lado esquerdo É lado esquerdo do vídeo De vocês Vocês vão ver Que é as válvulas usadas Lado direito A válvula nova Observe essa aqui Ó Essa aqui Dessa mão aqui Esquerda Ela está Bem fininha Essa aqui Está um pouco mais grossa Porém Essas válvulas Essa aqui Entortou Devido ao sincronismo Errado Essa aqui Ela estava fina Estava dando a vedação Mas ainda não estava Da maneira correta Que que é Válvula queimada Depois até vou fazer Um vídeo pra vocês Sobre válvula queimada Pra quem não sabe aí A válvula Ela queima também Certo? Bom Diante disso As válvulas Elas são presas Através Da mola Da arruela superior E das duas castanhas Que faz o travamento Aqui em cima Certo? Então o que que acontece? Como se faz um teste Pra ver se o cabeçote Está 100% Tem outros vídeos Já aí no canal Basta vocês Colocar combustível De um lado Ou de outro aí Se ele estiver 100% Não vai passar Nada de combustível Fiz bagunça Pois eu junto Não vai passar Nada de combustível Pessoal Se não estiver 100% Ele vai Babar Certo? Aqui tem duas válvulas Essa já foi Retificada E essa Não foi retificada A retífica é toda Feita aqui Por nós Na oficina Bom O que que acontece? No caso aqui A válvula Está seca Não tem nada De Graxa Na válvula Ela está Sequinha Sequinha Certo? Eu vou colocá-la no lugar E vou apertá-la aqui Com o dedo E vou colocar combustível Gasolina aqui em cima Coloquei Certo? Vou só limpar aqui Para não passar para baixo Eu não estou Com a mola Certo? Eu não estou com carga Mas se vocês observarem Ali Não tem nada De combustível Ela não está Suando nada Não pode dar Nada 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 De Suada De combustível Ali Está sequinha Sequinha Certo? Vou virar para vocês Verem ali Correto? Agora eu vou tirar Essa válvula E vou colocar A outra válvula Vou secar aqui de novo Vou limpar A sede E vou limpar A válvula também Vou colocar Essa outra válvula Aqui No lugar Vou fazer o mesmo processo E vou colocar combustível Certo? Vou secar aqui Para não correr nada Para cá E agora vocês Observem Essa outra válvula Aqui Se nós Deixar um pouquinho Já está Aparecendo lá Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar bem Para vocês Lá embaixo Já tem Combustível Ali Já está Molhando o combustível Ali E eu estou fazendo Da mesma maneira Estão vendo ali? Então essa válvula Aqui Eu ainda tenho Que retificar Certo? O que eu estou Querendo dizer Com isso? Imagine que eu estou Sem carga aqui Certo? A hora que eu Colocar a válvula No lugar E colocar a mola Direitinho Na posição correta Olha ali Para vocês verem Agora dá até Para ver melhor ali Observem Na borda da válvula Que elas tem Umidade Que é o combustível Então se ela já não está Vazando Sem a mola Imagine a hora Que a gente Colocar a mola Que vai Dar a carga Exata nela Para ela Comprimir Para ela fazer A vedação Diante disso O serviço Fica Qualificado Quando se faz Um cabeçote Bem montado A moto anda Bastante A moto anda bem Fica boa de pega Boa de economia Fica forte Não fica Aquelas motos Xoxa Desse cliente Mesmo aqui Antigamente Ele tinha uma moto Que era Um milímetro Se eu não me engano E ela dava Lixa Digamos assim Ela ganhava De moto De dois milímetros Sendo que Tinha dois milímetros E Um comandinho E A que eu fiz Tinha um milímetro E sem comando Aí A moto tinha Muito mais Força E muito mais Final Tudo Por acerto Certo pessoal Então quando se faz Um acerto Bacana Quando se trabalha Com acerto Bacana Consegue-se Extrair O melhor Resultado De cada Componente Aí Muitas vezes A moto está Incomodando Incomodando Ninguém acerta A moto Mas ninguém Faz a medição Ninguém tira Cabeçote E faz Avaliação Existe máquinas De sucção Para fazer O teste De cabeçote Que é Os vacômetros Porém Com o combustível Funciona Igual Ou até melhor Do que Um vacômetro Pois Tudo depende Da peça Que está por trás Fazendo Avaliação Aí De cada Componente Eu vou Fazer A retífica Desse Outro Lado Aqui Não sei Se eu Vou mostrar Para vocês O passo A passo Talvez Eu faça Um vídeo Se eu Não fizer O vídeo Eu vou Postar As fotos Lá Na página Da Oficina GTI Fique ligado Que lá Sai também Fotos Antigamente Saia fotos E vídeo Hoje eu Largo os vídeos Para vocês No youtube E lá No facebook Eu largo A parte De foto Certo Então esse foi Mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixe o like Para nós Certo Tenham todos Uma boa noite Fiquem todos Com Deus Até o próximo vídeo Bom Início de semana Fiquem todos Com Deus Mais uma vez E fui